Já cansaram do xarope de açúcar? Sinceramente cansei um pouco já. É um belo do atalho, mas me deu uma cansada. Então, pra quem já cansou do xarope de açúcar ou quer dar aquela crementada, e ter a facilidade de usar um xarope, o xaropinho de mel, gente, fica bom demais. Bom demais. Eu não vou nem falar uma boa aplicação, porque senão vai ser spoiler. Vocês vão ter que esperar pra semana que vem. Semana que vem vocês vão ver uma aplicação linda desse xarope aqui. Como todo bom xarope, é algo simples, que tem que ter um pouco de atenção. Simples. Gente, a gente vai usar aqui mel, tá? Aqui tem mais ou menos 60 ml. Mel da sua preferência, tá? Geralmente usa-se ou silvestre ou laranjeira, tá? Lembrando que a gente gosta de drinks com toque mais cítrico. Laranjeira já dá esse toque interessante. E água, tá? Quanto de água? O dobro da quantidade de mel. Ué, igual xarope de açúcar? É a mesma ideia. A gente vai diluir esse cara. E olha mais uma coincidência. É uma panelinha. Panelinha. A gente vai colocar no fogo baixo e ir dissolvendo esse mel assim, devagar, até chegar no ponto que a gente quer. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Vamos pegar esse mel aqui. Esse é mel, mel. Esse é de verdade, o que eu tô usando é o silvestre, tá? Aqueles mais herbais limitam um pouco vocês na quantidade de drinks possíveis, tá? Então, eu prefiro esse cara aqui. Ele não é tão saborizado, vamos dizer assim. Ele é mais neutro. Tá? Vamos despejar todo esse mel aqui. O que ficou aqui? Aproveita. Aproveita tudo. O maquinho também quer. Não, o maquinho vai ficar doidão. Nossa, você vai ficar muito louco. Você quer maquinho? Ele quer, pai. Ele já é doido. Ele já é doido. Imagina com... Nossa senhora, com isso aqui de açúcar no coco. E... O dobro é de água. Pronto. Um de mel, dois de água. Beleza? Agora... O chefe me deu um porquinho aqui. Acabei de tomar banho. Como assim? É bonitinho a balacinha. Agora, fogo baixo. A gente vai incorporando esse cara, até ficar homogêneo. Sem movimentos bruscos, devagar. Vocês vão vendo que o mel vai diluindo e vai incorporando na água. Já pronto, eu volto para mostrar. Bom pessoal, incorporou 100% aqui. Com a cor bonita, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou passar agora para o vidro, tá? Nossas clássicas garrafinhas, né? Deixei até bem higienizado aqui. Estava até secando ainda. Eu vou passar para o vidro e depois vou aplicar nos drinks, tá? Vou passar para cá e já vem. Bom pessoal, está aqui ó. Olha a cor bonita que fica. Fica chique. Isso aqui fica delicioso. O cheiro dele é fantástico. E é uma bela de uma alternativa para o xarope de açúcar. Mas, pô, o que que você fez só isso? Mel, gente. Mel tende a dar aquela açucarada. Mesmo diluído. Então, não é interessante vocês fazerem muito. Senão, toda hora vocês vão ter que ir lá. Banho-maria, dissolve o negócio. Banho para gelar, para colocar no drink. Aconselho em fazer em pequenas quantidades. A não ser que você vá fazer e sabendo que vai gastar praticamente tudo, tá? Então, mais durabilidade na geladeira. Né? Ao infinito e além. Tá, gente? Dura muito. Mas ele tende a dar uma leve açucarada. Então. Caracolinho de mel. E em breve. Vou até falar. Semana que vem. Sexta que vem. Vai aparecer aqui. Tá? Espero que vocês tenham gostado de mais esse. E até sexta-feira que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto